. Meu povo, esta semana fui ao salto. É verdade, anda tudo aí nos mercados, mas como eu cada vez como mais vezes afora, não vale a pena ir aos mercados porque a comida estraga assim. Portanto, fui ao salto. E agora é que é, estão bem boas. E assim não me chagam cá, a cabeça me fez suco cá com o rolo. E agora, meu povo, pergunto-vos eu, qual reforma? Hum? Qual reforma? Sim, meu povo, que a minha reforma está retida. Que eu tenho muitas vezes ali aos correios e dizendo que não, não, está retida. Qual reforma? Agora que tocaram no bolso do palhacinho é que ele... Ai, Jesus, do povo! Vou lhe tirar meia, duzentos, três dos milhares que ele ganha. Jesus! Caiu carne a trindade lá para aquele saco o povo. Não pode, vão me tirar dinheirinho e já não vai dar para as despesas. É que saco o povo? Estou brincar comigo? Ah! E eu? Como é que eu faço que tenho a reforma retida? Ah, cante-se retida? Como é que eu me governo? Isto é isso? É brincar com as pessoas. E agora? Claro! Como me tocou no bolso e me interessa, vai-te juntar com os amiguinhos que juízes para arranjar a maneira de ser institucional. Claro! No bolso deles é tudo institucional. No meu bolso não! Ah! Como me governo? Eu vou fazer uma manifestação. Daí é breve. Mas eu não vou. Digo já aqui em direto que eu não vou. Da outra vez ainda me apanharam lá porque eu sou uma pessoa de coração ingênua e acreditava que estava tudo lá com vontade de mudar. Mas não! Já percebi que vocês gostam é de viver neste circo, não é? Claro! Mudam os palhacinhos mas o circo é o mesmo, meu povo. Porque o que devia estar a ser feito é o certo. E o certo é eu estar ao comado. Não é estes bichos! É ser governados por humanos, sujeitos de coração, como eu. São animais, meu povo. Os que estão lá é... Aquele mal aspecto. Aquele mal aspecto. Aquele mal aspecto. E os que querem ir para lá. Andam assim. Parecem tontinhos. Parecem zombies. É bichos! É bichos! A babar isso todos. Só com esse circo H não. O circo H não. A sentirem já as patinhas no poder. Meu povo, eu acho e proponho aqui uma ideia que era nessa manifestação pegar eles todos a arrumar-los e mandá-los para o espaço. Cologados eles é lado. É lado. É no espaço. E deixar os humanos que os macham. Por não. Portanto, pensem nisso e até para a semana que agora tenho que comer que tenho fome. Até para a semana. Olha, isso vai demorar muito, gente. Olha, que eu estou cheio de fome, ouviu? Ai, é verdade. Bom, você ainda vai ter que me explicar onde é que arranjou esses porcos. Cheio de marcas de pneus. Espero que não sejam macumbas, ouviu? Que eu não quero cá rituais satanicos na minha casa. Gosto dessas coisas. Som dos caminhos de gás. Eu só sei onde tem que derrita. Tem. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Obrigado.